Nossa mãe, que trabalheira que a Rutilinha deu pra tomar banho. Ué, Scoob, Snoop e o Vitamina tomou banho direitinho. Já a Rutila fez maior graça, mas tomou banho já. Agora eu vou lavar a toalha de banho deles, colocar na corda. E hoje deu pra cansar, hein? Hoje só essa arrumação do quintal aqui, não acabou não. Eu tenho que ajeitar, tenho que fazer uma massinha de cimento pra botar num buraco que eles curaram o cimento. Fizeram um buraco no concreto. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Olha, meus amor, enquanto eu tô lá na limpeza errada no quintal, quem tá aqui, ó? Quem tá aqui fazendo um bolo, Tonho? Fazendo bolo gostoso aqui pro lanche da tarde, tá amor? Fazendo bolo aí gostoso. Olha lá, ele fica tímido, gente. Vocês já viram o vídeo aí que ele machucou a cabeça direitinho? Ele não gosta que fica mostrando, Tatinho. Não gosta que fica mostrando. Ele tá fazendo bolo. O bolo dele, o bolo dele, o bolo dele é uma delícia. Eu tô até saindo pra lá pra não atrapalhar ele. Me ensinei ele aqui. Só vou lá ver se o forno tem alguma coisa no forno. Pra poder tirar pra ele lá. Porque ele faz. Mas não pode ter nada embaraçando ele. Se tiver forno desocupado, pode ir desocupando. Né, amor? Hã? Olha a cara dele. Mostra esse olhinho azul aqui pros amores. Olha lá, ele olha e fica com vergonha, gente. Ele faz assim, mas ele tem vergonha. Eu mostrando. Os cachorrinhos que tomaram o lanche da tarde. Olha lá. O que vocês estão fazendo aí nessa bagunça aí? Hein? Tomaram banho já. Vocês viram aí. Tomaram um banhozinho bem gotoso. Olha aí, ó. Já tá fresquinho. Vitamina se arrastou ali pelo chão. Já sujou. Mamãe, deu o lanche. Mamãe, deu o lanche. Vem cá. Mamãe, deu o lanche. Ué. Ah, tá bebendo água. Dei banhozinho. Ah, sumiu. Tá tudo ali debaixo da cadeira, ó. Aí eu lavo esse pedaço aí que eles ficam zanzando aí, ó. Pra não ficar no meio de sujeira. Porque é muito mosquito perto deles. Assim eu pego, tem que jogar água. Né? Né, vitamina. Vitamina eu gosto sempre de você mostrar pra vocês. Vem cá, snup. Isso aqui é mais levado que a rotila. Aquele lá tem que botar com o meio separado. Porque ele come e tá mago. Isso aqui. É o scooby. O snup que era pequenininho é o tamanzão que tá lá. Aquele último lá, ó. Olha o tamanzão que tá. Tudo de banho tomado. Isso suja de novo. Pelo menos refresca. Cachorro dorme até melhor. Tô falando com o Tonho um negócio aqui, meus amores. Às vezes, você vai gravar um vídeo. Aí você pega, você ajeita uma coisa. Bota uma coisa no lugar pra gravar o vídeo. É tanto tempo organizando pra poder gravar o vídeo. Que sou o pai, às vezes. Ó, igual aqui, ó. Aqui tá a carteirinha aqui em cima que eu fui. Que eu fui lá na Quitanda. Tá aqui em cima. Aí, esses pratinhos aqui. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. Eu não mostrei. É os pires, assim, que eu vou inventando história. Eu vou tentando ser artesano, hein? Vamos tentando. Fiz com esmalte. Olha que gracinha. Mas, na verdade, eu quero botar, sabe o que aqui? Decopagem. Já falei com vocês. A pimentinha. Eu já mostrei. Eu já mostrei pra vocês. Aí, eles ficaram aqui. Porque eu tô querendo... A uvinha. Eu tô querendo mesmo. Eu queria mesmo era colar decopagem. Diz que pode. Diz que tem... Que existe decopagem pra louça. Ó, eu não terminei, não. Olha como tá ficando bonita com florzinha essa mesa. Eu invento. Eu sempre gostei de desenhar flor. Só que eu tô com esmalte que tá acabando. Aqueles esmaltes que já tá meio caracaxento. Que não dá nem pra você. Nem pra você pintar a unha a mais. Eu não jogo fora. Eu boto um pouquinho de acetone. E uso sempre um pouquinho pra fazer alguma coisa. Agora, eu tô vendo. Que eu tô indo pra comer. Ele bota sempre o copo de suco aqui. Vai manchando, ó. Tá vendo? Aí, eu tenho que pintar essa parte branca. Depois de branquinha. Mas eu boto assim pra dar uma decorada. Aqui dá pra botar no canto. Ficou bonito, não ficou? Aqui ainda tá flor riscada, ó. Tem que fazer ainda. Não é diferente? Isso aí é eu que faço. Eu que invento essas coisas. Adoro coisa colorida. Eu gosto. Tem que ver se esse bolo... O que eu ora com o bolo vai ficar pronto. Eu vou até fazer um chafézinho. Bem que o Toninho não gosta de chafé. O Toninho gosta de café mesmo. Ele gosta de café forte. E eu já gosto de café ralo. Bem ralinho. Ah, vou fazer um pouquinho de café pra mim. Às vezes que esse calorão, ele nem toma café. Ele toma suco. E eu vou fazer café. E nem liga que eu tô sem sobrancelha. Porque esse calorão aqui... Fica difícil, né? Fica difícil você... Você ficar com sobrancelha pintada. Então eu já mostro do jeito que é o negócio já com vocês. Não tem nenhum pingo. Olha, mas deixou de bagaça aqui. Às vezes... Deixou de bagaça aqui. Ele unta bem a forma, gente. Ele unta. O bolo sai inteirinho da forma. Né, irmão? Sai inteirinho o bolo. O bolo dele é bom. Agora, eu vou aproveitar que ele vai botar quando tiver... Daqui a pouquinho eu já vou fazer um cafezinho. E vou terminar esse bolo aqui. Terminar esse bolo, terminar esse vídeo. Mostrando o bolo. Tomando um cafezinho. Já lavei lá. Já lavei o quintal todinho. Já arrumei lá as partes dos cachorros tudo. Já tão fresquinho lá fora. Agora é só esperar pra um lanche. Que bom que ele... O Tonho sempre faz alguma coisa. Ele falou comigo pra me fazer. Sabe o quê? Agora de tarde, panqueca. É, mas panqueca não saiu, né? Panqueca de sal. Não sai a panqueca. Eu tive que ir fazer o bolo. É, ele quer panqueca de sal. Eu vou ver se eu faço no meio da semana. Uma panqueca salgada. Panqueca mesmo. Eu vou fazer. Ele hoje tá gastando uma força pra mexer essa massa. Tem o bolo, gente. Esse bolo ali é feito à mão mesmo. A nossa batedeira é 220. Aqui é 110. Aí o que que acontece? A gente usa o transformador pra usar ela. Mas depois que aprendemos de fazer esse bolo na mão assim, é uma maravilha. E o Tonho faz direto. E o Tonho faz direto. Daqui a pouco tem bolo, então, com café pra nós, tá? Daqui a pouco eu volto pra mostrar o bolo, pra gente tomar o cafezinho. Enquanto isso, eu vou fazendo ali, vou fazendo café. Vou botar água agora. Botei o lírio pra dentro também, meu amor. O lírio. Eu não tava gostando de ficar lá fora. O Tonho falou que é pra mim fazer uma postagem lá pro Instagram. Já vou fazer agora. Tá? Aqui, ó. Queria... Aqui, amor, olha pra cá. Eu queria fazer essa imagem aqui com essa planta nós aqui. Olha que lindo. Pronto, gente. O Tonho já pediu pra me tirar o bolo do torno. Deixa eu mostrar vocês como ficou o bolo, ó. O bolo tá lindo. Ele que vai virar aqui agora pra vocês, tá? Eu vou botar aqui pro lado de fora. Vou deixar aqui, descansando. E ele já vem. Aí eu gosto de botar em cima do descanso. Eu não quero botar em cima do suplá, não. Porque eu não sei o que que dá. Então. Eu vou botar em cima do descanso. Pronto. Aqui já. A hora que for virar, ele já vem e vem pra vocês. Pronto. E vou fazer o café. Peraí, água. Olha lá, já botei a água perver já, ó. Acabou de água perver pra fazer o cafezinho. Tá? Mesmo eu tô fazendo o café ralinho, tô fazendo o café mais fraco. O primeiro eu tiro assim que eu tô aí, a xícara dele, e passo o café mais fraquinho pra mim. E ele vai vir aqui agora pra virar o bolo. E ele não deve ter que virar. Aí ele falou, pode tá lá, agora. Aí já pude e postei. Deixa eu tirar o café forte dele aqui. Eu vou picar um pouco o pó ali, que eu vou ter que botar um pouquinho pra ele. Pode virar. Pode vir virar, amor. Ele já vai virar já. Eu tiro mais fortinho pra ele, deixa pra aqui, pra mim. Pronto. Vou passar. Vira onde? Pode virar. Ah, vira no prato desse aqui, Nasa. Porque tá muito quente. Vai virar naquele prato lá. Pode virar no prato desse aqui, ó. Ó, olha aí. Pode virar nesse. Ó, já vai virar, peraí. Ah, eu queria que ele tenha que você virar. Não é o bolo dele quando ele vira. Olha ali o bolo quando ele vira. Mostra ali, Nasa. Mostra de perto pra eles. Olha aí, Nasa. Mostra aqui pro bolo dele. Eu tô passando cafézinho forte aqui, ó. Pra ele na xícara ponte. Já fiz. Agora eu vou botar nesse aqui, que vai sair mais fraquinho também aqui. Eu vou mostrar mais de perto pra vocês, que eu vou cortar uma fatia do bolo, né? Claro que eu vou ter que cortar pra vocês verem. Eu também quero ver como que ficou o bolo. Vamos cortar, então? Pronto. Eu já vou cortar um pedaço pra ele. É pra esfriar, porque eu acho que também ele não vai querer comer o bolo quente, né? Cortar de perto pra vocês verem. Ó, o cafezinho aqui, o meu, ó, mais fraquinho. O dele aqui mais tinta. E o bolo. Agora eu vou cortar um pedaço, porque até porque vai ter que esfriar. Ele vai ter que... Ele não come quentão. E nem eu vou comer quente demais. Então a gente já deixa ele comer uma fatia maior. Olha isso. Olha isso. Ai, que delícia. Ai, que lindo, gente. Ai, que bolo. Sim, que bolo maravilhoso. Eu também vou cortar uma fatia aqui, pra deixar esfriar. Pra mim tomar meu café. Hum! Pronto. Aí, meu amor. Olha aí. Que bolo maravilhoso. Não, vamos deixar esfriar aqui um pouco. Pelo menos, você vai querer agora, amor? Ah, ele vai querer. Ele vai querer ir comer quente assim mesmo. Vou levar pra ele aqui. Aí, ele fez a mesinha. Ele fez a mesinha ali. Agora, botei aqui. E ele tá igualzinho assim. Aí, ó. Ele gosta. Tá gostoso, tá, amor? Tenho certeza. Aí. Vou trazer o café dele também. Gente, Tony tá lá tomando café na sala. Já levei pra ele, né? Tony tava querendo dar pausa lá. Não tava conseguindo dar pausa. Aposto que ele quer mais. Quer mais, não quer? Quer não. Gente, esse bolo tá muito bom. Nossa, mãe. Sequinho. Ai, gente, que delícia. Beijo, meus amor. Até o próximo vídeo. O Tony tá com perna aberta ali. Não vou mandar ir dar tchau pra vocês, não. Que aí fica todo o céu jogado no sofá. Tá, meus amor? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.